Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o projeto que proíbe o casamento homoafetivo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existe tal PL lá na Câmara dos Deputados e passou por uma comissão, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Ainda tem que passar pela de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça na Câmara e ainda tem que ser votado em plenário e ainda tem que ser aceita pela STF, né galera? Porque você sabe que no Brasil o Congresso agora só sugere as coisas. Quem determina se vai valer mesmo ou não é o STF. Então, eu vou falar um negócio pra vocês. Passou a lei proibindo o casamento homoafetivo. Primeira coisa, eu não concordo com isso. Eu acho que é uma besteira isso daí. Se a pessoa quer casar, casa aqui que tem demais isso daí. Quer casar duas pessoas, três pessoas, casamento grupal, casar com cachorro, com gato. Eu não tô nem aí. Se a pessoa quer fazer, se é maior de idade e tá fazendo de livre e espontânea vontade, cada um casa com o que quiser. Agora, de qualquer forma, mesmo que você considere que isso aqui é errado e coisa e tal, meu amigo, o STF não vai aceitar, cara? Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no site, o visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu não sou um conservador, eu sou um libertário, eu sempre deixo claro aqui, porque eu não tenho nada contra casamento homossexual. E olha só, eu vou além. A maior parte dos conservadores não vê problema nenhum nisso também. Cada um cuida da sua vida, desde que você não agrida outras pessoas, desde que você não use crianças nisso daí. O jeito como você vai viver a sua vida, meu amigo, é seu, você faz o que você quiser. Acho perfeitamente válido. É o que eu falo, o grande problema do STF foi esse, né? Lá em 2011, começou em 2011, terminou em 2013, o STF pela primeira vez tomou uma decisão que era frontalmente contrária ao que tá escrito na Constituição. A Constituição, lá no seu artigo, se não me engano, 226, tá dizendo que o casamento é a união entre um homem e mulher. Tá escrito textualmente lá na Constituição. E aí o STF olhou praquilo ali e falou, não, mas ok, tá escrito assim, mas eu acho que, como o homem tem os mesmos direitos que a mulher, a própria Constituição fala que homem e mulher tem os mesmos direitos, então no final das contas pode ser de homem com homem, pode ser de mulher com mulher, e reconhecer o casamento homoafetivo lá em 2011, 2013. Há um tempão atrás. Foi a primeira grande decisão desse tipo do STF. Depois disso, meu amigo, nunca mais voltou atrás. E na época eu falei isso. Eu concordo com o mérito. Eu acho também que não tem que ter diferença nenhuma. A pessoa, cada um é um adulto, o casamento homossexual é perfeitamente razoável, devia ser permitido mesmo. Sou favorável no mérito. Mas, naquela época eu avisei, isso vai dar problema. O STF está decidindo de forma errada. Isso tinha que ser feito via uma proposta de emenda na Constituição. Porque existe, inclusive, uma técnica de interpretação da Constituição, a chamada hermenêutica constitucional, que fala que não tem palavra sobrando na Constituição. Se tem alguma palavra, aquela palavra que está ali, ela significa alguma coisa. Então, se o constituinte colocou ali, entre homem e mulher, ele não pode estar querendo dizer, ah, mas homem e mulher é a mesma coisa, então pode tudo. Não, o constituinte quis dizer que é entre homem e mulher. Ah, o constituinte está errado? Estava errado. Uma besteira. Eu concordo contigo, mas o que o constituinte fez foi isso. O que está na Constituição é isso. O STF não poderia passar por cima desse texto por vontade própria, porque justamente depois que ele passou essa primeira vez, interpretou criativamente, fez a famosa hermenêutica pentadimensional tirada do cu do STF, a primeira vez que eles fizeram foi nessa coisa aqui, ou a primeira vez mais exagerada. Eles já tinham feito algumas interpretações estranhas, mas essa foi a primeira. Foi a primeira mais clara e que teve um impacto popular muito grande. Muita gente ficou satisfeito, porque entendeu, como eu entendo também, que no mérito eles estão corretos. De fato, é uma besteira esse negócio de proibir casamento homossexual. A pessoa casa, ama, o amor homossexual, o amor heterossexual, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de sentimento. Então, a pessoa faz o que ela quiser. De novo, não sendo criança, sendo todo mundo maior de idade, coisa e tal, e de livre e espontânea vontade, ninguém forçando ninguém, meu amigo, você faz o que você quiser da sua vida. Assim, e também, não agredindo propriedade privada de outras pessoas, é muito importante também, né? Enfim, esse foi o grande problema. Lá em 2011, 2013, o STF tomou essa decisão, que era frontalmente contrária à Constituição brasileira, e ficou tudo bem. E aí que o STF viu, olha, eu posso fazer isso, que legal, eu posso ignorar essa porcaria dessa Constituição aqui, e falar o que eu quiser, posso valer da minha hermenêutica pentadimensional, e falar o que eu quiser em cima disso daqui. E a partir daí, a situação só piorou, né? Hoje em dia, a gente vive num país em que quem governa é o STF, o STF manda, né? Ah, o Congresso, executivo, foda-se o que eles definem, né? O correto teria sido o Congresso fazer uma PEC para fazer a alteração no texto, né? Infelizmente, aparentemente, não é essa a história. O que está acontecendo agora na Câmara é justamente o contrário. Eles fizeram um PL para proibir o casamento homoafetivo, né? E bom, o que é esse PL aqui, né? Foi votado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência, passou nessa comissão, mas ainda tem que passar em duas comissões, e tem que ser aprovado no plenário. Eu acho pouco provável que isso passe no final das contas, e mesmo que passe, sabe o que o STF vai falar? Pois é, vai falar, não, mas é inconstitucional, porque a gente já decidiu lá atrás que é direito básico do casamento homossexual, o casamento homoafetivo, então, no final das contas, não importa essa lei aí, a lei já é inconstitucional. Então, eu, sinceramente, não sei por que o pessoal está implicando com isso aqui, está querendo fazer esse troço aqui. não tem nenhuma lógica, não é uma coisa positiva, nem é uma coisa lógica. Deviam usar esse tempo para tentar fazer o impeachment do ministro do Supremo. Aí sim, porque aí o pessoal tem que sentir a punição desse caso, né? Enfim, esse, olha só, e o pior, ainda pegaram um projeto de lei, o 580, de 2007, que é do Clodovil, Clodovil, vocês lembram, um deputado muito famoso, ele era homossexual, ele tinha coisas no ramo da moda e coisa e tal, e quando ele fez esse processo, foi lá em 2017, desculpa, em 2007, ainda não tinha a decisão do STF reconhecendo o casamento homoafetivo. Então, essa proposta original, se você ver a proposta aqui do Clodovil, não tem nada a ver com proibição de casamento homoafetivo, nem nada. O que ele fazia, ele criava um capítulo no Código Civil da época e criava um artigo aqui, o artigo 839A, que falava do contrato de união homoafetiva. Então, é preciso lembrar que, quando o Clodovil fez essa proposta aqui, não havia a decisão do STF que entendia o casamento homoafetivo. A gente estava numa época ainda em que um casal homossexual, um casal homoafetivo, que quisesse se casar, simplesmente não tinha alternativas. Então, isso que o Clodovil propôs aqui foi uma coisa intermediária para pelo menos resolver isso daqui. E não preciso nem dizer que na época não acaminhou nada isso, né? Então, eu falo aqui, duas pessoas do mesmo sexo poderão constituir união homoafetiva por meio de contrato em que dispõem sobre suas relações patrimoniais. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui era uma forma, na época em que você não tinha ainda a possibilidade de casamento homoafetivo, de você ter, né? De casais homoafetivos terem um compromisso ali através de contrato, uma união afetiva. União afetiva já existia. Então, o que ele fazia aqui era só entender a coisa do ponto de vista legal. O brasileiro poderia ter uma união homoafetiva, não seria um casamento, mas teria aquela ligação ali. Já era um meio caminho que ele pretendia fazer na época. Então, estão usando esse processo aqui do Clodovil lá de trás para mudar totalmente a ideia. Porque, olha só, esse processo aqui, o 580, como a gente falou, ele propunha isso daqui, propunha criar esse contrato de união homoafetiva. Acabou que isso não foi para frente na época e alguns anos depois o STF declarou que o casamento homoafetivo existia e então pronto, né? Acabou com esse problema. O que eles fizeram agora? Eles retomaram o caso aqui, o pastor, como é o nome do cara? Pastor Eurico. Está aqui, o pastor Eurico do PL de Pernambuco, né? Ele foi designado relator e aí ele alterou, ele pegou essa proposta do Clodovil, que era uma proposta positiva para os homossexuais na época e transformou nisso daqui, ele transformou nisso daqui. Essa lei altera o artigo 1521 do Código Civil dizendo que, parágrafo único, nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ou casamento ou a entidade familiar. Então, ou seja, o que ele está dizendo quando eles falam que proíbe o casamento homoafetivo é isso. O que eles dizem é que não seria equiparável ao casamento ou entidade familiar uma relação homoafetiva. Em termos de mudança na legislação, isso aqui não muda nada. Ou seja, continua podendo haver casamento homoafetivo e coisa e tal, a única coisa é que ele diz que não pode se equiparar ao casamento ou entidade familiar. Não muda nada em termos de legislação. É só uma coisa realmente para a pessoa que tem algum problema com isso, que tem preconceito, que quer expor o seu preconceito, votar nisso daqui. Acho uma besteira. Não sei porque estão perdendo tempo com esse projeto. Sinceramente, porque eles falam o seguinte aqui, que o artigo 226 da Constituição fala isso. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito a celebração e coisa e tal. Para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Então, o que ele fala é justamente isso, que o casamento é a união entre homem e mulher e a união estável também é entre homem e mulher. São as duas coisas que a Constituição coloca. Então, no final das contas, eles dizem que nem a união estável nem o casamento homoafetivos poderiam se equiparar ao casamento e a união estável entre pessoas de sexos diferentes. e no final das contas ficou só isso. Ou seja, uma coisa que não tem lógica, não quer dizer nada, não resolve nada no final das contas. Eu sinceramente acho uma perda de tempo isso daqui. E isso sou contra, evidentemente. Acho que não precisava disso. Achei errado o que o STF decidiu não no mérito. Achei errado na forma, da maneira como decidiu. porque em tese, se a gente vive numa democracia, a vontade da maioria que deve prevalecer. Então, no final das contas, eu concordo que deveria ter casamento homoafetivo, que não deveria ter problema nenhum, mas se tem a maioria que diz que entende que o Estado não é isso, a minha solução para essas pessoas é libertária. Cara, para que você precisa do Estado no seu casamento? Para com isso. Casa e pronto. Nem chama o Estado para isso. Muito melhor no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.